Ah, fala com o João Lá, que eu tô com saudade dele. Eu devia ter vindo aqui, passear, não veio. Todo mundo aqui, saudade dele. Pior que ele foi embora daqui pra voltar e não voltou demais. Falou comigo que não volta mais, né? Mas volta sim. Que da gente boa demais. Fala mais alto, pai, me ouvir seu ovo. Fala mais alto. Ninguém tá ouvindo nada, pô. Ah, pé da puta. Tchau, tchau.